E está entrando no ar o programa Evangelizartes, um programa totalmente voltado para evangelizadores e interessados na educação moral da família. Produção e apresentação de Marcelo Gonzalez, Kátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho. É isso aí minha gente, muito feliz que estamos começando agora a nova roupagem do programa Evangelizartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral da criança, do jovem, no apoio à formação dos evangelizadores. Eu sou Marcelo Gonzalez e de certa forma feliz de estar aqui na Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir trabalhando em família. Porque eu apresento para vocês a nova equipe do programa Evangelizartes, eu Marcelo Gonzalez. E eu Kátia Regina Gonzalez, também estou muito feliz em participar desse projeto, falar de evangelização, especialmente vamos falar da evangelização da família. Esse programa que traz um suporte aos evangelizadores das diferentes áreas da evangelização. Muito feliz e queria desde já mandar um beijo, um abraço para a nossa querida Kate Portela. E eu, Marcelo Gonzalez Filho, estou muito animado nessa nova jornada, nesse novo trabalho que a gente está realizando aqui na Rádio Rio de Janeiro. E também para a alegria dos ouvintes lá do programa Falando de Arte, né? Esse é o Marcelo Gonzalez Filho e é o tal do Marcelinho, aquele que o pessoal briga comigo que eu lá no programa Falando de Arte não deixo ele falar muito, né, Marcelinho? E nesse programa podem ficar tranquilos que eu vou falar bastante. Maravilha, e como Kátia citou, né, esse agradecimento especial, eu tenho a honra de estar aqui, né, agradecendo a Kate Portela, né, que durante muitos anos produziu e apresentou esse programa que a gente está assumindo agora, o Evangelizartes, né? Ela, escritora espírita, contadora de histórias, ela que durante muitos anos fez um trabalho muito legal, a gente espera poder estar correspondendo com o ouvinte, o público em geral também, que é com muito carinho que nós estamos aqui preparando. E mandando nossas melhores vibrações para essa nossa querida amiga e sabendo que se precisar a gente vai recorrer a você, hein, Kate? Pedindo o seu apoio. Com certeza. Gostaríamos também de mandar um agradecimento para toda a direção da Rádio Rio de Janeiro, em nome do nosso diretor, o Roberto Vitorino, que confiaram na gente a responsabilidade de assumir esse programa. E não esquecendo, né, Marcelinho, da gente deixar um agradecimento enorme para os mantenedores do Clube da Fraternidade. Se esse programa Evangelizartes, ele está no ar, né, durante já há tanto tempo e muitos outros programas, é porque nós temos o apoio de toda essa galera, de todos esses ouvintes que entendem a importância de colaborar como mantenedores, de colaborar como associados do Clube da Fraternidade. É muito importante, a gente fica muito feliz e esse primeiro programa, né, a gente está querendo aqui deixar claro, está querendo mostrar para vocês qual é o objetivo em geral do nosso programa. Como eu disse no início, né, de colaborar com a formação moral, né, dos jovens, das crianças, mas na realidade é totalmente dedicado para os evangelizadores. É um programa em que a gente vai trazer sempre informações relevantes, agendas, a gente vai falar de um tudo aqui, a gente tem uns quadros novos, a gente tem bastante coisa. Então, com certeza, uma coisa vocês não tenham dúvida, tá, tanto eu, quanto a Kátia, quanto o Marcelinho, a gente tem se esforçado para poder pesquisar bastante e trazer informações bem relevantes para o nível do programa Evangelizados, que sempre foi muito alto, não cair. Isso mesmo, Marcelo, e nós resolvemos ampliar, porque as pessoas confundem um pouco, né, quando se fala de evangelização, elas pensam apenas na evangelização da infância e no máximo, né, do adolescente, do jovem, e elas esquecem de acolher nessa evangelização, ou de falar, ou de produzir materiais para as gestantes, para os bebês, apesar de que atualmente nós temos tido bastante trabalhos com bebês, mas da família, dos idosos, então nós decidimos ampliar um pouco, né, trazer esse suporte, trazer materiais, também estamos aceitando sugestões, vamos falar disso um pouquinho mais adiante, de sugestões, de dicas de vocês também, para compartilharmos com os outros evangelizadores, nós que somos evangelizadores, que já estivemos à frente de coordenação, de diretoria, atualmente estou retornando à diretoria da Sociedade Espiritana Viana, e nós estamos, né, vamos utilizar desse programa para divulgar bastante materiais, dicas de livros, literaturas espíritas e também não espíritas, que podem dar esse suporte ao evangelizador. Maravilha, e a equipe técnica da Rádio Rio de Janeiro foi muito carinhosa, eles prepararam, assim, umas vinhetas, prepararam as musiquinhas aí do meio, essas introduções dos quadros, e a gente, vamos, bora apresentar? Vamos, vamos ouvir a vinheta do nosso primeiro quadro, gente, muito bonitinho. A voz do evangelizador. Eu só tenho que falar uma coisa, não é bonitinho, é muito bonito, a gente tem que dar valor. Isso, isso, bonitinho e no sentido carinhoso, não foi pequeno, foi carinhoso. Nesse primeiro quadro, a voz do evangelizador, nós vamos trazer para vocês alguns pequenos depoimentos de evangelizadores, no que diz respeito ao que é ser um evangelizador, a importância da evangelização, porque nós que estamos à frente da evangelização ao longo dos anos, nós percebemos o quanto isso é importante. Recentemente, né, Marcelo, nós tivemos relato de jovens que foram nossos evangelizandos lá na infância, que por alguma razão estiveram afastados da evangelização e retornaram agora. E questionando o porquê desse retorno, foi muito tocante quando uma das evangelizandas nos disse, senti falta da evangelização, senti falta do trabalho de vocês. Então, assim, a gente vê que aquela sementinha que a gente achava que não tinha nem enraizado, e você vê essa sementinha florescendo ali, né, a importância disso, é muito interessante. Sim, a gente entende que tem um gap muito grande, né, às vezes acontece um gap, um distanciamento de determinada idade que sai da evangelização, teria que ir para a mocidade, mas até a própria casa às vezes não tem o preparo ou não sabe de que forma vai acolher para dar o verdadeiro pertencimento para o jovem, para que ele continue, porque o jovem também está junto ali da parte de evangelização, né, mas esse quadro, a voz do evangelizador, objetivamente, a gente vai estar realmente dando voz, tá? A gente sempre vai estar trazendo alguém, não digo de expressividade, alguém importante. Se é evangelizador, ele tem a sua importância. Então a gente sempre vai estar trazendo um áudio, uma mini entrevista, algo que possa fazer com que esses evangelizadores aí, essas Lúcias Moisés que a gente encontra por aí, que possam dar a voz aqui, possam estar falando bastante, né, Cate? Isso, isso mesmo. Nós precisamos dar a valorização desse setor na casa espírita, né, que às vezes ele fica assim lá, tão escondidinho, tão acolhido, tão no cantinho, e a gente precisa dar um pouco de voz também a essas, esses evangelizadores, né, essas pessoas que estão ali com tanto carinho, com tanta dedicação. Maravilha. Vamos para o segundo quadro, então. Vamos apresentar um outro quadro agora. Agenda. Nesse quadro nós estaremos divulgando todos os seminários, todos os cursos, tudo que está acontecendo, e se você aí na sua casa espírita vai realizar alguma atividade, algum seminário, algum encontro, alguma ciranda de evangelizadores aberto ao público, mande seu recadinho para a gente, mande seu contato, o Marcelinho, que sabe de cabeça o nosso e-mail, ele vai falar o e-mail e você manda para a gente, o Marcelo, que sabe o nosso contato telefônico também de cabeça, vai estar passando já já para vocês, porque assim estaremos divulgando, e de repente aquele evangelizador que está lá, distanciado da casa espírita, distanciado da tarefa, quem sabe ele não se anima com esse seminário, com esse curso e retorna à tarefa, quem sabe? Marcelinho, qual é o e-mail? O nosso e-mail é evangelizarte.radiorriodejaneiro.am.br Repete para a gente, evangelizarte.radiorriodejaneiro.am.br E o contato telefônico, Marcelo? Maravilha, nós temos um WhatsApp 21-98486-763321, 98486-7633. E se eu quiser mandar mensagem agora, eu posso? Pode mandar mensagem, importantíssima pergunta, Marcelinho. Por quê? Porque pelos horários que o Evangelizarte está no ar, em todos os horários, inclusive na reprise, nós precisamos colocar ali, você ouvinte precisa colocar, esse recado é para a equipe do Evangelizarte, porque aí esse recado, ele vai chegar até nós. Por quê? Porque no exato momento que esse programa está indo ao ar, dentro desses horários, a gente precisa que vocês coloquem essa observação, porque são horários em que nós não temos um funcionário dentro da Rádio Rio de Janeiro para poder estar ali recebendo já. Então ele vai conduzir para a gente no dia seguinte. E você falou que o programa tem reprises, que dias, que horários são as reprises? Vamos lá, nossa estreia, né, o nosso, sempre o programa original, o programa novo, vai ao ar. Todo sábado, às duas e meia da tarde, e nós temos três reprises, Marcelinho e Kátia. Toda terça-feira, às cinco da tarde, toda quarta-feira, à meia-noite, e todo sábado, posterior, às cinco da manhã. Interessantíssimo é o dia de sábado para o programa Evangelizarte, né, Kátia? Cinco da manhã, você estará acordando para assistir o programa anterior, para ouvir, quer dizer, o programa anterior que você perdeu, e no sábado, às duas e meia, ouvir um programa novinho. E se você não perdeu, você escuta ele de novo. Eu vou partir para o próximo quadro agora, que a gente está colocando o Marcelinho para trabalhar. Vocês perceberam, né, que nesse programa aqui ele está falando. Então, Marcelinho, apresenta o próximo quadro para a gente. Criatividade. No quadro Criatividade, toda semana a gente vai trazer um passo a passo, uma dinâmica, alguma atividade para você desenvolver na sua evangelização. E não é só isso, também traremos dicas de livros, de filmes, materiais para vocês poderem trabalhar com a evangelização. Muito bom, Marcelinho, muito bom. E vocês também podem enviar as suas dicas, as suas sugestões de livros. Nós temos várias sugestões, mas também contamos com a colaboração do ouvinte, do evangelizador. Maravilha. E agora vamos para o último quadro do programa. Vamos apresentar ele agora. Evangelizador em Ação No quadro Evangelizador em Ação, a gente sempre vai estar colocando no ar alguma coisa muito interessante que algum evangelizador tenha feito, alguma ideia muito criativa, alguma efetiva mesmo ação que ele tenha feito. Por exemplo, dar pertencimento ao jovem dentro da casa espírita. Eu pensei em uma determinada atividade, eu pensei em um determinado evento para dar algum envolvimento para o jovem, ou para a criança, ou para a família em geral, porque a evangelização abrange toda a família, não é, Kátia? Sim. Então, nesse quadro, a gente sempre vai estar trazendo. E, para poder passar o que o evangelizador está fazendo de uma ação muito interessante, a gente pede que vocês passem essas informações para a gente no e-mail. É o programa que a gente está se apresentando e apresentando, né? O programa em si, essa estrutura, esse novo escopo do programa Evangelizartes. Então, a gente vai pedir para o Marcelinho repetir o e-mail do programa Evangelizartes. Evangelizartes. Evangelizartes, arroba, rádio rio de janeiro, ponta m, ponto br. Maravilha. E lembrando também o nosso WhatsApp, 21-984-86-7633. Só não se esqueçam de colocar no recadinho do WhatsApp. Por favor, encaminharem esse recado, né? Essa ação, essa informação, essa dúvida, essa questão, para a equipe de produção do programa Evangelizartes. Inclusive, Marcelo, nesse Evangelizadores em Ação, nós temos também como exemplo muito interessante, são as oficinas que vêm acontecendo durante o Encontro das Crianças Espíritas do 37º seu, ao qual nós pertencemos. E lá nesses encontros, nós modificamos um pouco o formato, já estamos indo para o terceiro ano, de centros de interesse que são oficinas. E essas ideias têm sido muito interessantes, têm sido, alguns evangelizadores que participam, eles têm levado para as suas casas espíritas. São ideias interessantes. E mais para frente, estaremos falando dessas oficinas, desses encontros. Você aí na sua região, que tem encontros também das crianças, encontros da família, encontros dos idosos, de gestante, não esqueçam de divulgar aqui no nosso programa, enviando todos esses contatos. E vocês falaram que esse é um quadro para enviar perguntas para o programa. E eu já queria começar fazendo pergunta. São duas perguntas. É fácil evangelizar? E qual a importância da evangelização para vocês? Caramba, que Marcelinho veio para quebrar a gente. Vamos lá, vamos por partes. Então eu vou dividir, né? Eu vou pegar fácil. Já tem uma das duas, é fácil, gente. Mas vamos lá. É fácil evangelizar? Eu acho que essa pergunta, todos aqueles tarefeiros, ou que às vezes nem são tarefeiros, e que são convidados para se tornar tarefeiros, dentro da casa espírita, no setor de evangelização, ele sempre tem esse questionamento. Então eu trago aqui a obra, a gente sempre vai estar usando, né, Kátia? Bastantes obras, bastante obras de referência. Então eu trago um texto bem interessante de Cecília Rocha, no livro Pelos Caminhos da Evangelização. Não estou em condições de evangelizar. Quem sou eu para assumir tão sério compromisso? São expressões que se ouvem por parte daqueles que são convidados a colaborar nas tarefas de evangelização de crianças e adolescentes. Não obstante ser o tempo diferente para cada um de nós, o certo é que a humanidade chegou a um patamar de evolução que já pode compreender o seu papel na sociedade desse planeta que caminha para dias melhores. Acontece que somente o olhar atento, o vigiar e o orar podem indicar o tempo de cada um. Que não percamos o nosso tempo individual, pois, além de ser um enorme prejuízo para nós próprios, é também para as gerações que estão retornando às lides terrenas, contando com a nossa colaboração ao seu esforço evolutivo. Oremos e meditemos. Hashtag fica a dica. Para aqueles que são convidados para a evangelização e que às vezes acham que precisa de muito preparo, de muita coisa, precisa sim, de dedicação. Mas o preparo, a gente vai se preparando, a gente vai se orientando. Sempre tem uma diretora de evangelização, um diretor de evangelização que vai dar esse apoio. E a outra pergunta, qual é? Essa, no caso, eu botei se é fácil evangelizar, né, Marcelinho? Porque as pessoas acham que é tão difícil. Qual que é a outra pergunta mesmo? Qual a importância da evangelização? Deixa eu essa para a Kátia. Eu vou te responder, Marcelinho, contando uma história. No primeiro dia de aula, a senhora Thompson parou em frente aos seus alunos da quinta série e, como os demais professores, disse-lhes que gostava de todos por igual. No entanto, ela sabia que isso não era verdade. Na primeira filha estava sentado um pequeno garoto chamado Ted. Ele não se dava bem com os colegas de classe e, muitas vezes, suas roupas estavam sujas e cheiravam mal. Em certos momentos, a senhora Thompson sentia até prazer em dar notas baixas ao corrigir suas provas. Um dia, ao ler a ficha escolar dos alunos, em que estavam as anotações de todos os anos, ela teve uma surpresa. A professora do primeiro ano de Ted havia anotado que ele era um menino brilhante e simpático e seus trabalhos estavam sempre em ordem. A professora do segundo ano informava que Ted era um excelente aluno, mas estava preocupado com sua mãe, doente e desenganada pelos médicos. Da professora do terceiro ano, constava a seguinte anotação. A morte da mãe de Ted foi um golpe muito duro para ele. Seu pai não tinha nenhum interesse pelo garoto e, caso alguém não tomasse uma providência para ajudá-lo, a vida dele seria logo prejudicada. A professora do quarto ano escreveu Ted está muito distraído e não mostra interesse pelos estudos, tem poucos amigos e às vezes dorme na sala de aula. A senhora Thompson entendeu o problema do menino e sentiu-se vergonhada. Lembrou-se dos bonitos presentes de Natal que os alunos lhe haviam dado. De Ted, porém, ela ganhava uma pulseira em que faltavam algumas pedras e um vidro de perfume pela metade. Os outros garotos riram do presente, mas apesar das piadas, ela pôs a pulseira e um pouco do perfume. Naquela ocasião, Ted ficou na escola um pouco mais do que de costume e ainda lhe disse que ela estava cheirosa como sua mãe. Depois de ler a ficha de Ted, a professora chorou por longo tempo. A partir de então, tudo mudou. Quanto mais carinha e atenção a professora dava a Ted, mais ele se animava. O garoto terminou o ano letivo como o melhor aluno da classe. Um ano mais tarde, a senhora Thompson recebeu um bilhete em que ele dizia considerá-la a melhor professora que já tivera na vida. Seis anos depois, quando Ted já estava se formando, a senhora Thompson recebeu uma carta do aluno. As notícias se sucediam até que ela recebeu uma carta assinada pelo doutor Theodore, o seu antigo aluno mais conhecido como Ted, em que a convidava para seu casamento. Ela aceitou o convite e compareceu à cerimônia usando a pulseira e o perfume que ganhara de Ted anos antes. Quando os dois se encontraram, abraçaram-se por um longo tempo. Ted lhe disse ao ouvido, Obrigado por acreditar em mim e me fazer sentir-me importante, demonstrando que posso fazer diferença. E ela sussurrou baixinho, Não se engane, foi você que me ensinou que eu podia fazer diferença. Eu não sabia ensinar até que o conheci. Isso está no livro Valores Humanos na Educação, uma nova prática na sala de aula, de Maria Fernanda Nogueira Mesquita. E assim, Marcelinha, eu te respondo com esse conto que nós fazemos a diferença nesses evangelizandos, assim como eles fazem diferença na nossa vida. E nós temos que ter certeza, nós temos que ter consciência do nosso trabalho, do que nós estamos fazendo com esses evangelizandos, sejam eles os bebezinhos, sejam eles os adultos. É muito importante o que estamos fazendo. Com certeza, com certeza a importância é enorme. Já estamos nos aproximando do final, não tem jeito. Então, a Kátia queria ter a última fala. Eu queria dedicar uma música à minha querida diretora de evangelização, Dona Viana, que hoje se encontra na Pátria Espiritual, mas que está sempre muito próxima de mim, que foi quem me acolheu na evangelização, quem me auxiliou. A música é Vontade do Cancioneiro Espírita. O reino dos céus está dentro de vós Dentro de nós é tesouro de alto valor É o eu, a luz O germem divino que vem da fonte do amor É preciso vontade pra descobrir O germem divino, o eu, a luz O que é vontade é preciso saber É a força divina que nos conduz O germem divino, o eu, a luz O germem divino, o eu, a luz O que é vontade é preciso saber É a força divina que nos conduz Vontade de pensar no bem Vontade de pensar no bem O meu pensamento educar Vontade de pensar no bem É isso aí minha gente, com muito carinho a gente agradece a oportunidade E semana que vem nós estamos com mais uma edição do Evangelizartes Obrigado, até semana que vem Obrigado e até semana que vem Um abraço gente Você acabou de ouvir o programa Evangelizartes Produção e apresentação de Marcelo Gonzalez, Cátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho Obrigado, até semana que vem